Eu sou Miriam Mermelsten e vou ler um trecho de um livro chamado Os Rios Profundos de José Maria Arguedas. É um escritor peruano. O livro foi escrito mais ou menos nos anos 60 e é sobre um menino que vive em Cusco, vai para um colégio interno e é um livro que narra muito bem toda a cultura inca diante da pressão e da opressão da religião, do catolicismo que acontece dentro desse colégio. Então eu vou ler um pedaço. Este é uma mistura de anjo com bruxos. Disse Laika por seu fogo e vinco por sua forma. Diabos! Mas Salvínia também está nele. Eu cantei seu nome enquanto pregava a ponta e queimava os olhos do Zumbailu. Zumbailu é um peão na linguagem inca. Eu tenho palavra, exclamou quando compreendeu que talvez eu fosse reclamá-lo. É seu irmão. Guárdia! Vamos fazê-lo chorar no campo ou sobre alguma pedra grande do rio. Vai cantar ainda melhor. Guardei-o no bolso. Tive medo de que ali, no empedrado, ele se chocasse contra as pedras e a ponta se quebrasse. Examinei-o devagar com os dedos. Era um vinco de verdade, ou seja, disforme, sem deixar de ser redondo. E Laikaá, ou seja, bruxo, porque avermelhado com manchas difusas. Por isso mudava de voz e de cores, como se fosse feito de água. A ponta era um espinho de laranjeira. Se eu o fizer dançar e soprar, se eu canto na direção de Shawanka, será que ele chega aos ouvidos do meu pai? Perguntou ao Marcasca. Chega, irmão. Para ele não existe distância. E antes, ele subiu até o sol. É mentira que o Pissonai floresce no sol. Crença dos índios. O sol é um astro candente, não é mesmo? Que flor pode existir lá? Mas o canto não se queima nem se congela. Um Laika vincu com um espinho de laranjeira bem encordoado. Você primeiro fala com um de seus olhos, diz qual é a sua missão, dá seu rumo, e depois, quando ele estiver cantando, sopra devagar na direção que quiser. E continua a lhe dar sua missão. E o Zambailu vai cantar no ouvido de quem o espera. Experimente agora. Eu tenho mesmo que fazê-lo dançar? Eu mesmo? Sim, tem que ser quem quiser lhe dar a missão. Aqui no empedrado? Você já não ouviu? Não o engane, não o desanime. Encordoei-o mais cuidadosamente que das outras vezes. E olhei para Antero. Fale com ele baixinho, advertiu-me. Pus os lábios sobre um dos seus olhos. Diga ao meu pai que estou resistindo bem, disse. Embora meu coração se assuste, estou resistindo. E você lhe dará seu ar na testa. Cantará para a sua alma. Puxei o cordel. E você lhe dará seu ar na testa.